mais uma dica e sugestão também aqui no canal certo eu vou ensinar vocês hoje como eu configurei para eu usar eu toco na igreja e eu configurei esses dois botões aqui de uma forma que eu gosto muito de usar desta forma o primeiro botão aqui que é o c1 eu vou configurar com o efeito de modulação e o segundo aqui é um efeito que comprime o som e ao mesmo tempo ele solta o som está aqui que é um efeito modulação a gente pode usar dos timbres de órgãos strings e esse aqui eu gosto muito de usar quando eu quero comprimir o piano ou também quando eu quero dar mais expressão a um timbre de brest vou mostrar a vocês como é que eu faço isso certo vocês vêm aqui insistem e aí vai aparecer essa tela aqui ó no teclado aí você vê aqui em f4 control observe que nesse f4 aqui ele tem várias funções nenhum botão se você apertar novamente o botão f4 vai mudar ó tá mudando mas eu quero que ele fique nessa parte aqui ó c1 slider modulação poderia colocar qualquer outro efeito tem vários efeitos aqui mas eu quero modulação usando o dai aqui pra mexer aqui ó eu vou querer modulação e o segundo eu quero assistir esse efeito aí ó o Bridgestens que é o número 74 certo é isso aí tá configurado e agora vou demonstrar vocês como é que eu faço como é que eu uso geralmente na igreja ele tá geralmente quando eu ligo o teclado eu deixei eles dois baixo aí tá em um órgão aí o segundo timbre que eu vou demonstrar é um timbre de brest e aí eu posso tanto usar modulação no brest quanto eu usar a expressão o timbre tá assim ó quando eu aciono aqui ó chegou com mais som eu 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 eu